Eu Tava Certo Eu Tava Certo Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu peixe, colhei no seu rosto Eu queimei a lua Foi na ponta do queixo e me acertou de jeito Olha eu, nossa vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Tô virando já tem uns três dias Tô bebendo que eu jamais vivi E vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei E ontem foi a despedida Da balada nessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e os meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou o par perfeito Quer curtir balada Já tem seu parceiro Eu vou ficar em casa Amando o dia inteiro E dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser E a partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Se quer cinema Eu sou o par perfeito Quer curtir balada Já tem seu parceiro Eu vou ficar em casa Amando o dia inteiro E dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser E a partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Sosseguei Eu sosseguei Os pensamentos vão te buscar Em um segundo encontrar O sorriso que me encontrou É ver o brilho dos seus olhos Me ensinou Que é o amor O primeiro beijo Ainda está na mente O sujeiro Ainda está presente em mim Parece que foi ontem Que me conheceu E hoje é o meu amor E seu amor Sou eu Me perde o mundo Eu não me perde a lua Eu não vou negar Não vou medir esforço Faço do que quiser Pra te fazer feliz Não dá mais pra negar Que me apaixonei Te amo agora E pra sempre te amarei O primeiro beijo Ainda está na mente O sujeiro Ainda está presente em mim Parece que foi ontem Que me conheceu E hoje é o meu amor E seu amor Sou eu Me perde o mundo Eu não me perde a lua E eu não vou negar Não vou medir esforço Faço do que quiser Pra te fazer feliz Não dá mais pra negar Que me apaixonei Te amo agora E pra sempre Me perde o mundo Eu não me perde a lua E eu não vou negar Não vou medir esforço Faço do que quiser Pra te fazer feliz Não dá mais pra negar Que me apaixonei Te amo agora E pra sempre Não dá mais pra negar Que me apaixonei Te amo agora E pra sempre Te amarei Se inscreva no canal